Aqui, né, o canal Felipe Leal Perfumes, aqui a gente fala de perfumaria fina, se você chegou agora, vai, pensa em se inscrever no canal, tá, deixar o like também, que é muito importante, ativa os sininhos em todos, porque promoções, condições, coisas nobres que eu vou trazendo às vezes, tem aí em menor quantidade, então se você recebe esse vídeo logo, vê, vai que é algo que te interessa muito, você consegue aproveitar a oportunidade, tá bom? Pensa em me seguir nas redes sociais também, eu tô agora caindo todo dia com vídeo no Instagram, vídeo legal, perguntas, novidades que vão chegando, tem o Kawai, tem também o TikTok, Facebook, então eu tô em todas essas plataformas, tá bom? O clube de membros, se você clicar lá embaixo, olhar ali na descrição, tem um botãozinho chamado clube de membros, e tem um botão também que é muito importante chamado Hypar, então se você foi lá, deixou o like no vídeo, ele vai abrir uma opção Hypar, cara, tá gostando do conteúdo, tá gostando do material, das informações que eu tô passando, dá um clique lá em Hypar pra você me ajudar também, que aí é mais uma ferramenta do YouTube para identificar que você tá gostando do vídeo, então se você gosta do meu conteúdo, você me ajuda muito deixando um Hypar lá, né, o botão, deixou o like, ele vai mudar pra opção Hypar, embaixo, aí você só clicar. Bom, é isso. Então vamos lá, gente, primeiras impressões e segundas impressões de algumas fragrâncias da Asa Perfumes, né? Eu tive um contato com eles recentemente, e eles me enviaram essas fragrâncias, tá bom? Eu vou ver pra vocês aqui também, questão de cupom, eu pedi o cupom, tá? E eu vou colocar depois na descrição da live, e depois eu vou tirar um corte disso aqui, e vai virar vídeo lá, e lá vai ter o cupom passando na tela e na descrição pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, primeiras impressões dos perfumes inspirados da Asa Perfumes, marca de Inspirados Brasileira. E eles têm duas linhas aqui, essas linhas aqui, são cinco fragrâncias, são de fragrâncias inspiradas na perfumaria designer, e essas duas aqui, na perfumaria de nicho, que eu já experimentei, e uma principalmente eu gostei muito. Vou começar por eles aqui. Bom, aí como é que vem aqui, ó, né? O site, asaperfumes.com.br, gente, mas já vai ter aparecido aí no corte depois, e se alguém me perguntar, ou ele me respondeu aqui durante, eu já trago pra vocês aqui. Aqui tem o nome, modo de usar, advertência, ah, o nome dele tá aqui atrás, ó, o Audacity. Tá? Vamos ver aqui o que que ele lembra. Frasco de 50ml, vamos abrir. As apresentações da linha de nicho, cara, coisa linda demais, frasco bonito. Pra quem gosta do ASMR, ó, outra coisa que é interessante, a textura das caixas também é super bem feita também. Vamos lá, vamos abrir aqui pra ver a linha tradicional. O nome normalmente vem aqui do lado, né? O Audacity. Vamos lá. O cupom é LEAL, tá? No site da ASA. Vamos entrar junto aqui e pegar as informações pra vocês conhecerem mais também. E eu também, né? Que voltei de viagem e acabei não conseguindo olhar tanto. Ele é fresco, cortante, picante, tem bastante cítrico, parece ter um toque de pimenta também. Principais notas, né? Bergamota, sidra. Essa sidra tá aqui bem evidente, cara. Muito gostosa, parece um drink gelado. Canela, gengibre, gengibre também aparece muito. Neroli um pouco. Chá chinês. Nossa, que combinação. Que fragrância é essa, gente? Isso aqui é inspirado, né? Ah! Ah, porque eu não conheço. Eu nunca senti o Imagination de Louis Vuitton. Tá explicado, gente. Imagination de Louis Vuitton. Fresco, límpido. Cara, esse filme deve ser bom mesmo, hein? O povo da internet tá hypando ele aí. Ah, o Hugo já tinha até falado. Eu que não olhei, ó. Boa, Hugo. Obrigado. Cara, fresco, efervescente, uma sensação de uma tônica, de um gin tônica à beira da praia. Bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostoso. Gostei, gente. Gostei. É porque eu tô sem pele aqui pra testar, mas ele é bem gostoso. Caraca, é um sonho de verão. Quem lembra do filme Sonho de Verão? É muito cortante. Um cítrico azedinho, mas parece ter algum frutado aquoso. Ao mesmo tempo, traz um conforto, traz uma maciez. Gostei, hein, gente? Gostei. Interessante. Vamos partir pro próximo. Vamos, então, pro... Pegar um do outro agora. Da coleção. Asa Premium. Olha essa embalagem. Tem aqui, ó. Um imantado. Lindo. Nossa, o berço é vermelho, gente. Olha isso. Desenvolvida com exclusividade, com excelência na qualidade, para tornar cada momento único e inesquecível. Vamos lá. O borrifador, gente, é um tiro, né? Ele é bem espaçado, bem uma névoa de fumaça, só que ele dá tiros curtos. É muito legal ver essa coisa do borrifador, né? Cada borrifador, ele traz uma característica, tem uma personalidade. Ele está me remetendo a um perfume de Roja Parfum. Eu trabalhei com Roja por muito tempo, quando eu era vendedor e supervisor da Luxe Out de Perfumarie. Falando nisso, quinta-feira estarei no evento, vou registrar tudo, da Luxe, do Village Mall. O Shopping das Grifes e da Perfumaria de Nicho. É o Scandal? Cara, ele traz uma... Nossa, ficou bem feitíssimo esse perfume. É meio bebida alcoólica, não sei se é um rum. Meio floral, meio anisado. É exótico, tá? Esse perfume é exótico. É para narizes mais treinados. Por isso que é a linha de nicho. Dele, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, mas... Está me parecendo... Ou é o Scandal ou é algum outro de uma linha deles, daquela linha de frascos transparentes. 17 ml, 62 reais, 175. Cara, ainda está com um preço muito bom para o que está entregando, hein? Narcotic Delight. Nossa, me parece muito mais aquelas fragrâncias de roja. Deixa eu ver esse perfume. Não conheço ele. Ah, é da Início. Caraca, gente. Que pegada, hein? Ah lá. Era conhaque. Esse toque alcoólico fica muito evidente. Cereja. Mas cereja no ponto. Cereja no ponto. Não é aquela cereja a la Lost Cherry. Não é. É... Sintética. É tomfoema. Para mim aquilo é uma cereja sintética. Não que cereja seja nota natural, né? Por favor, né? Não queira me pegar na pegadinha. Mas o sintético pode ter uma naturalidade na forma que se apresenta. E remeter a ideia do sintético é remeter ao natural, o mais próximo possível. E lá, naquele perfume, o conjunto não traz. Cara, que... Caraca, que perfume, hein? Que perfume, gente. Impactante. Traz uma coisa meio cola. Cola de Coca-Cola. Traz uma textura, um cheiro também que remete um pouco ao refrigerante de cola. Pô, bom demais, gente. Bom demais. Muito bom. Mas me lembra muito. Tem um perfume de roja que me traz esse contexto igualzinho também. Não sei se é o Scandal ou é um outro laranja. Depois que eu fizer o corte, eu vou colocar na tela. Acho que é um laranja. Tampa dourada, ele é transparente com laranja. Eu vou botar para vocês. Segue também essa mesma linha aqui. Anisado, alcoólico, fruta vermelha. Meio cola. Coca-Cola. Porra. Top, gente. Top. Top, top, top. Muito bem feito o trabalho aqui. Parabéns, hein? Vamos para... Vou botar aqui o Yourself. Agora é da linha... Designer, né? Cara, é muito, muito legal o crescimento da perfumaria de inspirados. Os caras estão entregando, assim, coisas muito boas. Claro que esse aqui é o Myself, né? De Saint Laurent. Que, para mim, está na briga de um dos melhores do ano também. Já está no top 3 e ninguém tira ele desse lugar. Vamos só ver se ele vai ganhar esse ano, né? O cara... A flor de laranjeira já vem gritando aqui. Parece uma bergamota também. Cara, mas uma coisa que eles conseguiram fazer aqui muito bem. Muito bem. E que muita gente não está acertando. Aquela flor de laranjeira, né? Claro que a flor de laranjeira do Myself é um tipo de flor muito específica de uma colheita bem diferenciada, né? Que a marca tem. Mas ele tem uma característica que... Isso é citado. Ele remete a um... Essa flor de laranjeira, do jeito que ela é extraída e naquele formato, naquela combinação, ela traz algumas características de um tipo de uva específica. Eu não sei se é uva clown, alguma coisa assim. Não sei se o nome é esse. Mas aqui também é uma flor de laranjeira que puxa, não puxa para um sabonete de luxo. Não puxa para um floral mesmo mais opulento. Mas puxa para esse lado que remete levemente à uva. Principalmente se tiver bergamota junto. Nossa, ficou bem legal. Bem legal. Aquele não é um perfume tão... Ele é simples na estrutura, mas ele é... As matérias são de uma qualidade muito boa. Tem que ter um cuidado para essa criação. Nossa, muito mesmo na vibe. Muito mesmo na vibe. Claro que lá você percebe que vai ter mais brilho, né? Tem um algo a mais. Mas um trabalho muito bem feito para o valor que cobra, tá? Ó, esse ladozinho picante, fresco. Uma sedução para o dia. Bem legal. Bem legal também. Bem legal. Mas eu ainda estou mais impactado ainda com o... O do Imagination. Eu fiquei impactado com aquele perfume. Mas, cara, está muito boa essa flor de laranjeira. Está muito boa. Muito boa. Muito legal, gente. Exu. Exu. Acho que é isso a pronúncia. Vamos ver o que isso aqui entrega para a gente. Ih, quase rasguei. É bem justinho, né? A embalagem. Tem que ter cuidado. Estou jogando para cá, gente. Para a gente não perder tempo. Olha o cheirinho daquele do Issei. Muito honesto. Muito honesto. Vamos lá. Nossa, esse borrifador desse está top, hein? Caraca, eu molhei meu computador todo de fragrância. Eu não lembro como era antes, tá? Mas está muito bonito, né? Cara, que gostoso. Que perfume é esse agora que eu não sei? Sauvage Elixir. Bom, esse, ele abre um pouco mais fresco. A influência daquela canela, daquele toque do Elixir. Aqui ele demora mais para vir. Tanto que eu não peguei, nesse primeiro momento, essa saída. Então, acho que esse aqui, ele foge um pouquinho. Então, se você acha o Sauvage Elixir um perfume um pouco pesado, esse aqui abre mais fresco, picante. Tá? Você sente aqui já no fundo, trazendo um pouco de canela, dessas, aquelas notas mais quentes, mas ele, o frescor, puxa mais rápido. Muito bom também. De todos, foi o que eu menos gostei. De repente, também é porque eu não sou tão apaixonado pelo Sauvage Elixir. Mas de todos, o que eu achei que fugiu um pouquinho mais, foi esse aqui, tá? E esse aqui, gente, eu já tinha experimentado. Que é o Vibration. 174 reais. Uso o cupom LEAL e tem 5% de desconto, tá? Acima de 389, frete grátis. Já mostrei a caixa. Essa fragrância da linha de nicho, nossa, tá linda demais. Vibrato, né? É um perfume de... É Sospiro, né? Confundo Casa Morat com Sospiro. De Sospiro. Que... É um cítrico, né? Super marcante, super fresco. Mas de performance baixa. Bem interessante, gente. Bem interessante. Isso aqui, acho que eu vou até borrifar aqui. Esse perfume, você tem que esperar ele um pouquinho mais, tá? E como ele é muito fresco, borrifar e sentir como eu fiz, ele puxa um pouquinho do álcool. Os perfumes mais marcantes, você não sente mais tanto isso. Ó, começa a vir agora um cítrico doce, parecendo uma mandarina. Frescor. Tem um... É um cítrico... Não é aquele cítrico tão cortante, é um cítrico mais macio. Bem gostoso também, cara. Bem gostoso também. Grandes destaques pra mim. Vibration. Cítrico fresco. Audacity pra mim também foi muito legal. Muito legal. Delirium, né? Que remete à fragrância de início. Eu acho que foi a campeã. Porque teve muita ousadia nesse perfume. Né? E o Yourself também me impressionou a qualidade dessa flor de laranjeira. Entenderam bem a característica dessa flor de laranjeira, que era diferenciada. Então, ó... Esse aqui, pra mim, foi o meu... Que mais me encantou. É bem provável que eu traga a resenha primeiro dele. Aí o Audacity. Depois. Né? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. E o que eu menos gostei foi o... O Exo. Muito legal. Me surpreendeu. Tá? Deixar também passando aqui na descrição. Tá? E no... O site da Asa Perfumes. Tá bom? Vai estar aqui na descrição também, com o link, tudo direitinho, e o cupom LEAL te dando 5%. Tá bom? Deixa aqui, deixa o like, comenta essa live pra quem quiser conhecer. Vou deixar todos os links na descrição. E a gente se vê em breve. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. E até a próxima live, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti